Contra um, definitivamente, não é justa. São Caixão! Eles não param, Cadeira! Eles não param! Eles estão emocionados, Cadeira! Cadeira, eles não param, Cadeira! Eles têm esse problema, Cadeira! Eles têm esse problema de verdade! Eles estão emocionados! Dá uma voltinha pra eles, vai! Tão bonita a Cadeira jogando o cabelo dela! Você joga no rabinho também, Cadeira! Eles estão emocionados, Cadeira! Nesse sabadão, Cadeira, sabadão, não, nesse domingão, a vida deles tudo tá em perigo, Cadeira! Você crê? Crê? Tão macia! São Caixão! Eles estão emocionados, Cadeira! Eles estão! Eles estão, Cadeira! Eles estão! Eles querem, Cadeira! Eles querem mais! Eles querem ver! Hoje eu vou soltar suas rodinhas tudinho, Cadeira! Você vai ver, mano! Que demais! Eles estão emocionados! Emocionados! Que demais! Isso aí é maluco, vai! Confia! Confia, pai Samba, gente Eles estão ainda à cadeira Eu tô emocionado, mano Valeu, Junior Ao Belém Mandou 5,50 Novo inscrito na TV O colecionador Que consuma Samba, gente Cadeira, eles não param, cadeira Eles não param Eles não param, cadeira Eles não querem parar, cadeira Eles estão com esse problema, cadeira Eu vejo Eu creio, cadeira De corpo e alma Hoje tem, mano Hoje eu vou disparar, fusar suas rodinhas Tudo, cadeira Cê é maluco, mano Caralho, borracha Ô, Junior É o Belém Depois cê me chama lá no Face, pai Samba, gente Cadeira Eles estão Eles não param, cadeira Eles não param Eles não param, cadeira Eles não param Hoje tem, cadeira Vai ser daquele jeito Vai ser daquele jeito, cadeira Eles estão emocionados, mano Eles estão Eles estão Eles estão Eles estão, cadeira Eles estão Eles estão, pai Eles estão emocionados É a porra toda, mano Eles estão, mano Júnior Depois cê me manda mensagem lá no Face Lá A gente combina, pai Agora já perdi aqui, mano O Daniel Araújo Previato falou Põe na tela a borracha Ah, vocês não estavam assistindo, não Eita, caramba Cinco minutos sem tela Eita, peste o chat E na loucura O chat E na loucura E olha só quem apareceu na live Quem apareceu na live O Lenny Gratz O Lenny Gratz O Lenny Gratz Ele acabou de aparecer na live Mandou Cinco e cinquenta e cinco Só de raiva Valeu, Lenny Gratz Deus abençoe pelo carinho, meu querido Boa noite pro borracha O Lenny Gratz Superchat Você já foi requisitado aqui, Lenny Gratz Você foi, pai Eles estavam emocionados, Lenny Gratz Os borracha Mandou um superchat Perguntando de você aí, mano Eles têm esse problema De verdade, mano E eles usam o problema Que eles têm, mano Não é um problema sozinho Nem particular, não, mano É um problema que eles usam É O Romarinho na Twitch TV Aí, ó Você é maluco, velho O chat ficou doido aqui Quando eu tava com a tela errada, né, mano Ó o Dungs aí, 23 Aí, ó Inscrito no canal É perfeito É muita emoção, cadeira É muita emoção, cadeira Eles estão Eles estão, cadeira Eles estão, mano Mano Nós estamos jogando o Zeeble, cadeira Hoje é Zeeble, mano Hoje nós passamos a tela Que nós ficamos 6 horas Passamos em 15 minutos, mano Super chat Super chat Eles não... Mano Eles estão emocionados, cadeira Caralho, pai Confia, mano Perderam tudo, ô Romarinho Perderam tudo Caramba, pai Eles estão emocionados O Cícero Souza Mandou aí, ó 1 e 10, mano 1 e 10, mano O Pix tá cantando aqui, ó Chegou mais 2 Pix Super chat Cadeira Eu não sei, cadeira Eu não sei Eu não sei Eu não sei, cadeira Eles estão ficando tudo doido Eles estão ficando tudo doido, cadeira Eles estão emocionados, cadeira Eu não sei mais O que que eu faço, cadeira Eu vou torar suas rodinhas Tudo hoje, cadeira Eles estão emocionados Eita, peste E nós estamos jogando A versão do Zeeble, pai Eita, mano Se pega no olho É um abraço, mano Confia Super chat Eles não param, cadeira Eles não param Eles não param Eles não param, mano Eles estão emocionados, mano Ainda estão, mano Quem mandou aqui foi o Diogo K Mandou 6 e 66 E mandou avisar que mandou um Pix diabólico da Esfirra Obrigado, mano Cê é maluco Deus abençoe aí, borracha Cê é doido, velho O Luiz Augusto também Mandou mais 1 e 90 Cê acha que ele tem problema? É sim ou com certeza? Super chat Cadeira Eles estão, cadeira Eles estão Eu sei que eles estão, cadeira Eles estão, ó Ó, ó, ó Uh, uh, uh Que demais É uma mulher, cadeira Dá uma rotinha pra mim Eles não param, cadeira Eles nos amam Eu tenho certeza, cadeira Eles mandaram, cadeira Esse super chat Foi pra mim, cadeira Esse super chat Não foi pra você, não Esse aí foi pra mim, cadeira Sabe por quê? Porque eles estão emocionados, cadeira Eles não param Eles não param, cadeira Eles têm esse problema De verdade Eles não vêm aqui pelo zíbo Eles vêm aqui pela resenha, cadeira Mano Vem, cadeira Hoje tem, mano Hoje tem Hoje Cadeira Cadeira Hoje tem, cadeira Assim que acabar a live Você não me escapa Você não me escapa, cadeira Que de Mais, mano Super chat Cê é maluco Cê é doido Cadeira Hoje tem Hoje tem Cadeira Hoje tem Cadeira Hoje tem A Super chat Hoje tem, cadeira Eles estão emocionados Eles estão, cadeira Eles estão Emocionados Vem, cadeira Vem Super gel Você é maluco Eles não param, cadeira Eles não param Eles não param Eles não param Eles não param, cadeira Eles não param Eles estão emocionados Emô Sou Nados, cadeira Eles não param, mano Eu sei, mano Eu sei, pai Super shot Eles estão emocionados, cadeira Nós estamos aqui Na penúltima tela de Zeebo Com o chefão, pai Super shot Cadê? Que demais Que demais Que demais Que demais Que demais Que demais Super shot Super shot Que demais Muito Amém. 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 Eles não vão parar, Cadeira. 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 Que demais. Hoje tem, Cadeira. Hoje tem. Hoje vai ser uma live diferenciada no rolê, Cadeira. É uma live que eles estão emocionados. Eles estão. Que delícia. Eles estão, Cadeira. Hoje eu vou adorar as rodinhas tudo, Cadeira. Eu nem sabia. Dois anos em cima da cadeira eu não sabia que as rodinhas faziam isso. Superchat. Eles estão. Eles estão. Eles não param. Eles não param. Não. Eles não. Não. Ah. 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 Superchat Eles estão, cadeira Eles ainda estão, cadeira Eles estão perturbados Eles estão Eles estão, cadeira Eles estão Eles estão perturbados, cadeira Eles não param, cadeira Eu creio De corpo e alma, cadeira Eles não param, mano Eles estão com o especial carregado, cadeira Mano, é lindo isso, cadeira É que sensacional, cadeira Vem, cadeira Tem o pé aqui Vem Superchat Cadeira Vamos se esconder, cadeira Se a gente se esconder Eles vão parar de mandar superchat, cadeira Eu creio De corpo e alma É só a gente se cobrir deles, cadeira Assim eles não vão conseguir dar superchat Eles vão ficar emocionados Superchat Eles não pararam, cadeira Eles não pararam Eles não param Cadeira Vamos torar na live Que demais Que demais Que demais Que demais Hoje tem, cadeira Onde tem, cadeira Onde tem Onde tem Superchat! Eles estão, cadê? Eles ainda estão! Eles estão emocionados! Eles não param cadeira! Eu creio! De corpo e alma! Eu creio, cadeira! Superchat! Alegria! Cê é maluco! Cê é maluco, cadeira! Eles estão, cadeira! Eles estão! Eles estão! Emô! Seu U! Nedos! Eles estão, cadeira! Eles estão! Eles não param! Superchat! Superchat! Ah! Ah! Cadê? Superchat! Superchat! Chega, cadeira! Manda! Manda eles pararem! Ah! 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 Cê é maluco, cadeira! Superchat! É... eles estão super chat que demais cadeira eles não pararam ainda cadeira eles não param eles estão emocionados cadeira eles estão emocionados super chat a porra toda mano eles não param o Pix tá cantando aqui cadeira chegou o Pix aqui mano eita eita cadeira cadeira me consuma cadeira cadeira eu vou levar você pra assistir o filme do Mario cadeira super chat eu tô sem força eles estão emocionados ainda mano eles estão eles não param eles não param cadeira eles não eles não param mano carai pai vocês tem esse problema mano vocês tem esse problema de verdade mano super chat eu já tô sem pó eu não tô muito mais eu não vou pular mais não confia mano eita peste bateu tontura aqui calma outro avião na frente cadeira o que você acha disso cadeira super chat eita peste quem tá emocionado digita número 1 no comentário caramba pai o pessoal tá emocionado eita peste cadeira vamos beber uma água cadeira fora cadeira super chat eles não param cadeira eles estão com santa poras cadeira eles não param cê é maluco véi eles tem eles tem esse problema cadeira eu sei desde o começo quando eu abri o canal eu percebi que não era eu só eu sozinho que tinha esse problema mano tinha mais gente cadeira a gente vai assistir o filminho do Mário cadeira confia eu e você cadeira sentadinhos lá no cinema grudadinhos super chat você viu isso cadeira eles estão emocionados mano carai pai cês tem esse problema de verdade vocês usam né mano ó galera tudo digitando 1 no comentário mano o Leonardo Santini agora mano super chat a borda amarelinha do espelho cê viu isso borda amarelinha mano super chat chega gente tá bom mano para de super chat cês vão matar eu do coração caramba mano o Leonardo ele mandou 2 e 20 super chat para a borda amarela do espelho cê viu isso bordinha amarela cê viu isso eles estão emocionados com você bordinha caramba mano eita peste mano caramba só porque eu queria trocar eu ia pintar de verde tudo aqui mano já não vou mais super chat mano tá vindo um super chat atrás do outro mano a Letícia Gamer um super chat para a escada lá atrás cê viu isso escada cê viu onde que ele tá vendo escada aqui mano obrigado Letícia obrigado a todos aí mano obrigado a todos mesmo de verdade mano tem um trilhão de mensagens não consigo visualizar e ver tudo olha não para mano super chat chega caralho cês tem problema eita porra mano carai cadeira super chat o Cristian Pereira ele mandou um super chat para a TV rosa lá no fundo cê viu isso TV cê viu isso eles tão emocionados com você mandou dois e vinte lá porque cê tem esse problema caramba mano ainda bem que eles não viram super chat ainda bem que eles não viram que tem um Pioneer Laser Active aquele negócio de baixo da TV é um Mega Drive ainda bem que eles não sabem ainda o mundo não tá preparado pra essa conversa mano ave maria deixa eu colocar a cabeça aqui tá até doendo mano o Henrique Beira tá mandando as figurinhas aí mano o pessoal parou de mandar super chat tá tocando atrasado o sininho do super chat agora meu Deus do céu mano ó o Diogo Cacombo do super chat super chat tá vindo tudo de uma vez agora os combinhos atrasados mano o Luiz mandou um e noventa mano a Letícia dois e trinta dois e vinte e dois um e noventa cinco e cinquenta pra levantar no chão pra levantar do chão levar outro ai carai esse Zé Doido do Delpho mano caramba mano e eu não consigo mais ler o chat de comentário do comentário do Delpho pra baixo mas tem um outro super chat aqui de azul não dá pra saber quem que é mano super chat você viu isso o Pioneer Laser Active o Pioneer Laser nem eu sei o nome direito é o Pioneer Laser Active Interactor você viu isso o Pioneer Ganhou dois e vinte só de raiva e o Daniel ele falou assim super chat pro Pioneer sei lá o que você viu isso o Pioneer você viu isso ele está emocionado super chat não aguento mais falar mano eu não aguento mais gritar mano aquilo que eu falo que está dentro de mim mano está saindo está mais dentro de mim não vocês expulsaram pra fora é ou não é cadeira hoje tem super chat eles ainda estão cadeira eles estão eles estão cadeira eles ainda estão emocionados com a gente cadeira eu não sei porque eu estou com essa coberta na mão mas está aqui mas está aqui pai super chat ainda está tocando super chat atrasado aqui ainda eita mano eles não param admi admi no comentário eu creio de corpo e alma hoje nós vai salvar é ou não é cadeira eles ainda estão cadeira super chat vamos jogar admi tudo maiúsculo no comentário vamos jogar agora você está preparada cadeira vamos fazer uma caravana para o filme do Mario cadeira super chat mano eu vou dar um f5 não é possível que está chegando super chat aqui e não estou vendo eu dei um f5 aqui meu Deus tem quatro piques aqui calma eu estou vendo na tela calma obrigado pelo parabéns borracha agora o jogo vai vamos colocar o jogo o Henrique vamos mano do bedrago não tem super chat cadeira eu acho que bugou o super chat agora o super chat foi foda o super chat e eu vou mandar